Música Tudo bem? Tudo ótimo Qual é o seu nome? Eduardo Eduardo, fala forte né? Primeira vez no show? Primeira vez Primeira vez, que legal Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Em cada? Tenho 5 5 mais 5? 10 Perfeito Eduardo, levanta as mãos assim pra gente Por favor, pode contar pra gente? Pode ser? Pode Vai lá? Vamos lá então Pera aí, eu vou passando e você conta, tá? 1 Pera aí, isso Vai lá 1 2 3 4 5 6 8 9 Não é possível Pera aí, tá sobrando um? Tá sobrando Tá sobrando Tá sobrando Depois do 9 é o quê? É o 10 10, depois? Depois do 10 é o quê? Não, não tem 11 Não, não tem Tá faltando um Hã? Tá faltando um O Bete O Bete Conta pra ele Levanta assim Levanta assim Conta lá, vai 1 2 3 4 5 6 Bete 8 9 10 Perdeu? 10 dedos Então 10 dedos Tá certo Você conta de novo então, vamos lá Vai Conta lá pra gente ver 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 É Bete 7 É Bete Ô Eduardo, deixa eu falar uma pergunta assim Você conhece Você conhece Você conhece a Branca de Neve? Conheço Você lembra daquela fábula? Claro Que tinha a Branca de Neve e os anõezinhos Quantos anões tinham a Branca de Neve? Aqueles anõezinhos do meu tamanho assim? 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 Não, é Bete Bete anões Bete anões 10 10 Não, é 10 É o que? Bete Bete Entendeu? Quem é o James Paul? Você conhece? Conheço 0, 0 8 8 8 Tá certo, Jorge? É, como é o seu nome? Tá gatilha Larga Ticha Larga Ticha É o nome dele Não é? É o meu nome Larga Ticha Larga Ticha Larga Ticha Larga Ticha Larga Ticha Ticha Só Larga Ticha Ticha Larga Ticha Ele tem uma Oliveira Tudo Qual é o seu nome? Larga Ticha 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 Ah, mas não é parente Não, não é Porque ele tem uma Oliveira É Pera aí, Edu Pera aí Ó, tá levantando a mão Pera aí O que que foi? É, coincidência Porque eu também Larga Ticha Ticha Larga Ticha Mas gente, pera aí Quantos José Não tem? Tem vários Vários Larga Ticha Ticha Mas pera aí Já viu o Junior É Silva Quando Silva tem? É Caraca Entendeu? Não tem vários? Tem vários É claro Ticha também Mas deixa eu fazer uma pergunta Quando você tem namorado Ou namorada Sei lá Não Não Quando você era criança Seus pais se chamavam assim Bem carinhosos Como eles se chamavam? Larga Ticha Larga Ticha Não chamava assim Tichinha Também Larga Tichinha Larga Tichinha Mas quando eu tava bravo Chamava atenção Como ele chamava? Larga Ticha Larga Ticha Ficava, né? Ficava bravo Ficava bravo, né? São seus irmãos? Entendi São seus irmãos? É Não Eu não sei Ele é Oliveira Então tá o quê? Os dias da semana Tá complicado aqui Deixa eu perguntar Aqui Deixa eu perguntar Tudo bem? Tudo Seu nome? Carol Carol, legal E o seu nome? Gisele Gisele Tá gostando do show? Sim Legal Quais são os dias da semana? Se eu conheço? Claro Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo É Tá certo Tá certo, não tá? Tá errado, não tá? Tá errado Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Ah, mas tem um dia antes do sábado Não tem que é? Sábado e domingo Sábado e domingo Quinta, sábado e domingo Tá certo? Tá Qual que é? Depois, peraí, deixa eu ver Depois da quinta é o quê? Sábado Sábado? É Não, não, não Não Sábado Sábado Não, tem um dia É Qual que é? Quinta Sábado Sábado Segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sábado e domingo Sábado e domingo Sábado e domingo Sábado e domingo Sábado e domingo